Você sabe o que é Nubank? Não! Não sabe? Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal pra ficar sempre atualizado com novos vídeos que são postados aí pra você. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br ContabilidadeTV E siga no Instagram, arroba ContabilidadeTVBusiness Bom, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então, Nubank é uma operadora de cartões de crédito. Ela possui muitos diferenciais em comparação com as outras operadoras de cartões de crédito. Já começa que ela não tem uma agência física. Absolutamente, tudo é feito online e com a rapidez que a internet nos proporciona. Tudo é feito através de um aplicativo disponível para Android e também para iOS. Ela também não cobra anuidade nenhuma. E também não cobra taxas de manutenção. Por isso, ela desperta a atenção de muitos e muitos brasileiros. Ela desperta a atenção desse pessoal que já tá cansado, assim como eu, de ficar pagando anuidade e taxas abusivas aí no cartão de crédito. Mas, infelizmente, a Nubank ainda não está disponível para todos. E por enquanto, pelo menos por enquanto, pra adquirir um cartão Nubank, tem que ser por maneira de convite. Aí você adquire esse roxinho aqui, né? É o sonho de consumo de muita gente. Atualmente, a companhia oferece o cartão Nubank Mastercard Platinum. Ou seja, um dos cartões que oferece mais benefícios ao usuário. Ele é aceito em mais de 30 milhões de estabelecimentos no mundo todo. Dessa forma, você poderá fazer compras internacionais sem nenhum problema. O cartão é emitido pela própria Nubank e é licenciado pela bandeira Mastercard. A Nubank utiliza de novas tecnologias e um novo conceito também de design. Então, a Nubank veio pra planejar e repensar a maneira e a experiência que o usuário utiliza o cartão de crédito. A maior e principal diferença do Nubank é a sua simplicidade, burocracia zero e transparência. Até mesmo na hora de você fazer o contrato, é tudo mais simples. Não tá escrito naquela linguagem juridiquês que ninguém entende. Tá ali numa linguagem simples pra qualquer um, um simples mortal, entender. Pô, se até eu entendi, né? As únicas exigências pra se ter um cartão Nubank é ter pelo menos 18 anos e possuir um smartphone com Android ou com iOS. Daí então você instala o aplicativo e pode começar a utilizar. Se você utiliza aqueles celulares antigão, tijolão, aí não dá, né? Mas se tiver qualquer smartphone, é possível. E daí então, absolutamente tudo é feito através de um aplicativo Android ou iOS. O cadastro inicial é feito por meio do aparelho, onde é necessário tirar uma foto de si mesmo, a famosa selfie, e fotos do documento de identidade, o RG. Uma vez cadastrado e com o cartão em mãos, você já pode consultar o seu limite disponível. Valor das próximas faturas, vencimento, compras feitas em ordem cronológica, emitir boleto para pagamento e até solicitar o aumento do seu limite. E claro, se você for roubado ou furtado, enfim, ou perder seu cartão, você pode bloquear também pelo aplicativo. Além de ter um app para iPhones e celulares Android, tem também uma interface web, onde o cliente pode fazer as mesmas coisas que faz no celular. Pelo navegador, é possível ainda contatar o suporte através de e-mail ou telefone. A parte mais interessante de ter um cartão Nubank é referente a taxas e tarifas. O cartão Nubank, surpreendentemente, não cobra taxa nem anuidade para você usar ele. E isso é possível graças ao modelo de negócio 100% digital, 100% online. Que permite a eles, por exemplo, não ter aquela agência física tradicional, economizar funcionário, economizar aluguel, economizar luz, e daí reduzir os custos para você. Fora que eles não usam aquela papelada lá, é tudo online, é tudo digital. E o meio ambiente agradece, né? Fora que, sendo assim, a monocracia é bem menor também. Atualmente, muita gente ainda vê a Nubank com o pé atrás, vê com desconfiança, porque pensa, se eles não cobram anuidade, como que eles ganham dinheiro então? Mas, basicamente, a Nubank ganha dinheiro de duas maneiras. Em cada compra que o cliente faz usando o cartão, eles recebem uma pequena porcentagem do estabelecimento. Além disso, quando a pessoa opta por financiar o valor da fatura, eles cobram juros no valor. É o chamado crédito rotativo. O valor dos juros é em torno de 7,75%. Vale dizer também que a Nubank tem um programa de pontos, um programa de milhas. E se chama Nubank Rewards. Eita nome complexo de falar, hein? Mas, a cada R$1 que você gasta, você ganha um ponto que nunca expira. E depois, você pode trocar isso aí por viagens, enfim, por várias e várias coisas. Mas, eu vou falar aí sobre o modelo do Nubank Rewards num próximo vídeo, pois merece uma atenção especial. O vídeo de hoje é mais pra você saber que existe sim essa opção na Nubank. E por último, pra você adquirir o seu cartãozinho roxinho, o seu cartãozinho da Nubank, esse aqui só tem duas maneiras. Uma delas é você receber o convite aí de um amigo que já tem o Nubank. Se você tem um amigo que já tem o Nubank, pede pra ele te mandar um convite. Agora, se você não tem o convite, você pode ir até o site da Nubank e solicitar o seu convite. Eu, particularmente, eu solicitei dessa maneira. Eu não tinha ninguém que tinha o cartão Nubank, fui até o site, fiz ali meu cadastro, coloquei meu nome, algumas informações pessoais. E rapidinho, eu já tive um e-mail e rapidinho também já teve análise e logo o cartão já estava aqui em casa. Pra mim, foi muito fácil. Então, é uma maneira também pra você tentar. Mas, a maioria das pessoas falam que o jeito mais simples é quando o amigo indica. Então, tenta dessa maneira. Se não der, você vai pelo site assim como eu. Até porque a própria Nubank fala que os convites enviados por amigos tem prioridade na análise. E depois que você faz tudo isso, aí é só esperar. Vale dizer que a lista de espera já é grande, mas fazendo o seu pedido, é só aguardar uma análise aí de crédito que eles fazem aí do seu perfil. Também vale dizer que a lista não é em ordem cronológica. Então, pode ser que o seu cartão Nubank venha rápido, pode ser que ele demore e pode ser que você não receba. Tudo vai depender da análise deles lá. Por exemplo, pessoas que possuem aí um histórico de bom pagador, enfim, tem geralmente o cartão habilitado mais facilmente. Já aqueles que tiveram nome sujo ou histórico aí de constantes atrasos, aí já é um pouquinho mais demorado. Ou até são recusados. Então, vale a pena ficar de olho nisso aí. O cartão da Nubank, ele pode ser usado aí como qualquer outro cartão. A diferença é que assim que a compra é faturada, ela já aparece imediatamente no aplicativo do seu celular, que vem aí através de uma notificação. Já na hora, você pode ver o valor da compra, o estabelecimento onde você comprou, enfim, você pode conferir se realmente você fez aquela compra ou se você não fez aquela compra. Aparece também se foram feitas as parcelas, bem como o saldo do novo limite e o valor da sua próxima fatura já atualizado. Quando chegar o dia do fechamento dessa fatura, a empresa vai te notificar através do aplicativo. Eles costumam mandar um e-mail também para você ficar atento que sua fatura já está vencendo. E já no e-mail também, chega o boleto. Também é possível você gerar um boleto através do próprio aplicativo e pagar pelo Internet Banking. Eu costumo fazer assim. O meu aplicativo ali, ele já mostra o boleto, eu já pego, gero o código, vou no meu aplicativo do banco, já pago ali com o leitor do código de base e já era. Eu faço tudo pelo celular, não preciso nem sair de casa, é muito simples. Vale dizer que do ponto de vista de segurança, a Nubank também não faz feio, já que é possível bloquear o seu cartão a qualquer momento no aplicativo. O atendimento da empresa também é rápido e bem eficiente. Os atendentes aí são sempre cordiais e bem-humorados. Pelo menos quando eu precisei, eles resolveram com agilidade. Então, essas são as principais características do cartão Nubank, que promete mudar a forma como os brasileiros, como a gente utiliza o cartão de crédito. Agilizar qualquer processo referente a compras, pagamento e resolução de problemas. E a minha opinião sobre o aplicativo é essa. Eu realmente gosto bastante de usar o Nubank. O aplicativo, ele facilita bastante. Você vê ali o saldo, você vê o valor da sua próxima fatura, você vê ali o valor das parcelas. Enfim, aí você quer adiantar ali, você às vezes consegue um desconto na sua fatura, né? Quando você quer adiantar um pagamento. Enfim, eles mandam pra você as notificações no e-mail. É tudo muito prático e muito ágil. Tem também o programa de milhas, mas isso aí é um assunto para o próximo vídeo. Não vem depois, eu vou falar sobre um outro cartão de crédito gratuito que eu descobri e vou trazer aí pra vocês. Afinal, não é só a Nubank que tá na era online. Mas se você quer saber sobre o outro cartão de crédito que eu vou falar, inscreva-se no canal. Compartilha esse vídeo, pois também é muito importante aí. E deixa o seu gostei pra poder ajudar o canal. Então é isso, pessoal. Agora sim, eu tô indo embora. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários referentes aos cartões. Ou pode mandar as dúvidas em contabilidade.tv ao balote.mei.com Vou ter o maior prazer em responder. No final desse vídeo, eu vou deixar o link do lado esquerdo pra você conhecer o outro canal. Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de contabilidade, ações financeiras a gente vive. Do lado direito, eu vou deixar o link pra você aprender um pouquinho mais sobre o assunto. O vídeo vai se chamar Nubank, dúvidas frequentes. Que é onde eu esclareço as dúvidas mais frequentes sobre esse cartãozinho aqui roxinho. E no canto inferior, eu vou deixar o link pra você poder inscrever-se aqui no canal. Muito obrigado, que você assistiu o vídeo. E até a próxima. E sucesso na sua vida. Que Deus abençoe. Pois não somos ninguém. Agora sim, tô indo embora agora. Por favor, não implora. Porque homem não chora. Até a próxima. Estou indo embora. O Lula já está lá fora. Vou lhes deixar. Vou lhes deixar. O Lula já está lá fora. 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 O Lula já está lá fora.